Sim Notícias. Oferecimento Hotel Iris Style São Mateus. Parada obrigatória na sua rota. Linhares Online. Há 15 anos conectando você e sua empresa ao mundo. Mobiliadora Universal. 38 anos realizando sonhos. Em Linhares, embaixo do Mercado Municipal Centro. Olá, o Sim Notícias desta quinta-feira está começando e você vai ver os principais destaques de Linhares na região. Confira na edição de hoje. Situação crítica no hemocentro de Linhares. Está faltando sangue de todos os tipos na unidade. Linharense encontra no jiu-jitsu forças para vencer a esclerose múltipla. Alerta para a presença do mosquito com vírus de dengue em vários bairros aqui da cidade. Confira a coluna canal Salto Alto com a jornalista Tati Serafim. A nossa conversa do último bloco de hoje é com o primeiro candidato capixaba ao parlamento italiano. Tiago Rold concorre a uma das quatro vagas para deputado abertas para a América do Sul. E os assuntos do esporte você confere com a Altemar Féssica. Estas e outras informações agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. A você da Grande Vitória que nos acompanha pelo canal 20 via RCA, eu agradeço a sua companhia. Olha, com a proximidade do carnaval, o hemocentro aqui de Linhares faz um apelo para que doadores de sangue procurem a unidade. No próximo sábado o hemocentro vai funcionar pela manhã para atender as pessoas que não tem tempo de doar durante a semana. A situação é bastante crítica. As gavetas que servem para condicionar as bolsas de sangue estão praticamente vazias. As doações começaram a cair desde o início das férias escolares. A preocupação é que, infelizmente, é um período em que os acidentes aumentam nas estradas e a necessidade de sangue nos hospitais também costuma dobrar. Estamos abertos todos os dias, segunda a sexta, de 7h às 12h30, para atender os doadores. E nesse sábado, excepcionalmente, dia 3, a gente vai estar atendendo também de 7h até às 12h30, exclusivamente para estar suprindo o carnaval. Alimentos, e foi até interessante você estar falando sobre a bebida alcoólica. Esse período de férias, a gente bebe uma cervejinha a mais, né? E é importante ter 24 horas sem ter ingerido bebida alcoólica para vir fazer a sua doação. Então, quem quiser vir no sábado, durante a semana, lembra de estar isento de 24 horas sem ingerir bebida alcoólica. Ou seja, no dia anterior não consumir bebida alcoólica, tem a questão do alimento gorduroso também, né? É, os alimentos gordurosos também têm algumas impossibilidades, mas principalmente tem que ter pelo menos 12 horas. Comir uma feijoada hoje, né? Então, vamos esperar um período de 12 horas. Café da manhã, um café da manhã mais leve. Não precisa estar em jejum. É importante não estar em jejum, né? Mas ingerir um café da manhã mais saudável, mais leve. Nós estamos precisando de todos os tipos de sangue. Mas os sangues raros, que a gente chama, né? São os sangues negativos. São os que estão sempre necessitando até porque ele serve para... O tipo O negativo, por exemplo, né? Ele serve para todos os tipos de sangue. É universal para todos os tipos. Então, numa emergência, ele é usado, né? Com mais frequência. Então, o O negativo é um dos tipos sanguíneos que a gente mais está requisitando. Nós estamos convidando a você, doador ou não, que tenha curiosidade ou que tenha medo, para estar visitando os hemocentros. Aqui em Linhares, excepcionalmente, nesse sábado, de 7 às 12h30. E durante a semana de segunda a sexta, de 7 às 12h30. A vigilância em saúde de Linhares aumentou o combate ao mosquito Aedes egíptina no município. No bairro Lagoa do Meio, o monitoramento feito pela vigilância identificou a presença do vírus tipo 1 da dengue. As 281 armadilhas espalhadas pelos bairros interior servem para isso, para ajudar a encontrar a presença de mosquito com o vírus. E foi o que ocorreu no bairro Lagoa do Meio. Segundo a Vigilância em Saúde, a situação é considerada de alerta e as ações de prevenção e combate serão intensificadas. Agora, claro que os moradores devem fazer a sua parte, eliminando possíveis focos, possíveis criadouros do mosquito Aedes egíptina. Quinta-feira, dia da coluna, canal Salto Alto, com a jornalista Tati Serafim. Oi, gente, o vídeo de hoje é diretamente daqui, ó, da cozinha. Mas eu não vou cozinhar nada para vocês não, tá? Até porque eu não tenho tanta habilidade assim. Mas eu me arrisco, tá? Já fiz até vídeos de receitas aqui. Se vocês conferirem, tem vídeos de receita aqui no YouTube. Mas digamos que não seja, assim, uma coisa que eu tenho tanto talento. Mas a gente tá aqui na cozinha hoje porque eu vou dar dicas de decoração. Eu tô torta? É porque eu tô encostada aqui. E a dica de decoração de hoje é do tipo, faça você mesmo. Algo que eu adoro, gente. Adoro artesanato. Adoro reaproveitar as coisas. Sabe? Aquilo que ia para o lixo e eu consigo transformar em outra coisa. E outra coisa que eu amo também. Decoração. Bom, hoje eu vou ensinar vocês a fazerem essas latas... 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 Latas. E hoje eu vou ensinar vocês a fazerem essas latas aí. Dá uma olhada. Essas latas lindas, gente. São feitas com lata de leite. Isso mesmo. E é muito fácil de fazer. Muito, 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 muito fácil mesmo. Então, pra gente aprender a fazer as latas, vamos lá. Nós vamos precisar de três latas de leite. Vamos precisar de spray pra artesanato. O spray que eu escolhi é o cobre, que tá super em alta, gente. Decoração nessa cor cobre está super em alta e fica lindo. E nós vamos precisar de uma tesoura, lógico, porque a gente vai trabalhar com papel contacte preto fosco. A gente vai escrever sobre ele pra dar aquele aspecto tipo de quadro negro. Então, a gente vai precisar, pra escrever nele, uma caneta corretiva. Aquelas que a gente usa na escola mesmo, que é um corretivo, só que em formato de caneta. Eu escolhi essa daqui, é até da Bic, porque ela tem a ponta mais larga e então fica melhor pra escrever. Agora eu vou ensinar pra vocês como que a gente vai fazer. É super fácil, gente. Até eu faço, então você faz. Vamos lá. Aplique o spray nas latas a uma distância de aproximadamente 30 centímetros e espere secar. Repita o processo três vezes. É importante manter a distância pra tinta não escorrer, como aconteceu nesse caso aqui. Depois, dobre um pedaço de papel duas vezes e recorte no formato que quiser pra fazer o letreiro. Eu optei em deixá-lo oval, mas esse formato aqui também fica lindo e está super em alta. Em seguida, risque o molde no papel contacte preto e recorte. Com a caneta corretiva, escreva os nomes dos condimentos que você quiser. Aí é só retirar o papel do adesivo e colar nas latas. Pronto! Nossas latas decorativas estão prontas! Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Se vocês fizerem aí, manda foto pra mim, me marca, comente aqui no vídeo, se inscreva no canal, não se esqueça. E visite o blog canalsaltoalto.com.br. Um grande beijo e até a próxima dica. Tchau! Obrigado, Tati, pela participação. Até semana que vem. Veja agora como fica o tempo nesta sexta-feira em toda a região. Sexta-feira, ainda com muita nebulosidade, chuva em alguns momentos no estado. Em Linhares, temperaturas entre 21 e 27 graus. Colatina com mínima de 21 e máxima de 28. Em São Mateus, variação entre 22 e 28 graus. Já em Vitória, mínima de 23 e máxima de 27 graus. Daqui a pouco, depois do intervalo, você vai ver a história de um Linhares que encontrou no Jiu-Jitsu forças para enfrentar a esclerose múltipla. É já, já. Um Linhares que sofre de esclerose múltipla, uma doença que afeta os movimentos e atinge o cérebro e nervos, encontrou no esporte, em particular o Jiu-Jitsu, uma alternativa para enfrentar o problema. A reportagem é do nosso colega Oséias Farias. A vida de Rafael Salgado, de 34 anos, é marcada por uma palavra, superação. Superação para andar, depois que descobriu, os avanços de uma doença assustadora, esclerose múltipla. Doença autoimune que ataca o sistema nervoso central, que inclui o cérebro, a medula espinhal e os nervos ópticos. Há cerca de um ano atrás, o mesmo Rafael mal conseguia andar por causa da doença. Mas ele encontrou amparo não apenas em medicamentos, também na força de vontade em praticar esportes. O tempo passou e Rafael levou tão a sério essa necessidade dos exercícios físicos, que até se tornou atleta do para-jiu-jitsu. Esta foi a última luta de Rafael no estado do Espírito Santo. Seu oponente, da mesma categoria, se esforça no mesmo ideal. O resultado foi apresentado para a Rede Sim e Record News. São troféus e medalhas que estão na Galeria do Atleta, que representa Linhares, e o Brasil. Ele é integrante da seleção brasileira na modalidade para-jiu-jitsu. Uma das novidades constatadas pela nossa reportagem, na entrevista de hoje, é que Rafael conseguiu ficar totalmente de pé, dando um chega pra lá no grave problema que ele descobriu, a esclerose múltipla. É esclerose múltipla, doença neurológica, degenerativa, progressiva, altamente incapacitante. Ela é uma doença que, por si só, só por ter o diagnóstico, já te garante por lei por você aposentar, entendeu? E vários outros benefícios. É uma deficiência muito grave, mas eu não posso deixar ela me vencer, eu tenho que vencer ela, entendeu? Ela te obriga a fazer exercício, ela te obriga a estar em movimento, mas, ao mesmo tempo, ela te dá uma fraqueza, uma moleza, entendeu? O corpo fica todo mole, você não consegue estar naquela atividade do dia a dia. Rafael falou da rotina e da superação que ainda o desafia. É, tô dando meu sangue, tô me esforçando muito, entendeu? É dois treinos diários, correria, depois eu tenho família pra cuidar também, né? É, academia de segunda, quarta e sexta, é jiu-jitsu de sete às oito, à tarde é academia, na terça e na quinta eu venho aqui pro QG que começa o Maguila. É, a gente treina boxe. Quem está entusiasmado é o professor do aplicado aluno. Para ele, quando tudo começou, ficou até com receios, mas agora disse que é uma situação que lhe serve de exemplo. Que ele me fez uma ligação, ah, Maguila e tal, não, queria ver com você aí, tô querendo fazer uma atividade, que eu tenho uma doença assim, 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 eu não tinha noção do que que era, né? E também, eu falei assim, ah, não é nada assim também, não. Rapaz, mas quando ele chegou aqui na porta, né, com a bengalazinha, andando com uma dificuldade enorme, né? Aí eu falei, rapaz, é difícil, tá? Até eu na hora, eu falei assim, rapaz, eu mesmo recuei, né? Tipo assim, não tinha esse, trabalhar nunca com uma pessoa assim, já trabalhamos já com algumas pessoas que têm deficiência visual, né? Mas aí é fácil, o jiu-jitsu é mais contato, né? Mas eu vi que ele tinha uma grande limitação de equilíbrio, de estar em pé, e eu falei, como que nós vamos fazer isso aí, né? Aí beleza, fizemos uma aula, eu fui adaptando alguma coisinha que eu achava que era pra ajudar ele a ter posição de queda, pra se defender de queda, que eu vi que ele caía muito, né? Então, vamos começar a treinar aí, pra se defender de queda, né? Aí beleza, vamos fazer, e começamos o trabalho. Ao longo desse ano aí, ele foi pegando, foi desenvolvendo, né? Aí, além de ajudar no tratamento dele, né? Hoje, tá sendo um atleta, tá participando de alguns eventos aí, né? O esforço de Rafael teve resultado, os treinamentos apresentaram um grande resultado, ao passo que agora ele se prepara para competições internacionais. Mas nada disso vai acontecer sem ajuda. É exatamente o que quer agora o atleta. Tem o meu celular, né, que é o mais garantido, que é o 27998639310. Os patrocínios, na verdade, agora eu tenho um apoio da AEL, que é a Associação Espírito Santense Esportivo e Lazer. As empresas que resolverem abraçar a causa e me patrocinar, vai ser descontado em 4%, que vem pra mim, 4% lá é descontado nos impostos, né? Todo dedutivo em imposto de renda e os impostos em gerais. Rafael Salgado. Quem o vê lutar, cair, levantar e nunca desistir, acaba descobrindo que a vida tem sentido. O verdadeiro sentido está na palavra superação. Bacana, né, a força de vontade aí do nosso atleta campeão. Vamos saber agora como fechou o dia o mercado do café. Arábica Tipo 6, R$ 406,00 a saca. Arábica 7, R$ 386,00. Já o Conilô Tipo 7, fechou valendo R$ 306,00 a saca. E agora confira os destaques do esporte com o Altemar Félix. Sim Esportes. Oferecimento, Paulos Esportes e Central Bikes e Motos. Muito bem, hoje nós estamos aqui com um jogador do Palmeiras de São Paulo, milionário Palmeiras de São Paulo, e ele é alinharense. É o Stuart, está aqui com 19 anos de idade. Foi destaque da Copa RS de base lá no Rio Grande do Sul e também teve a oportunidade de participar da Copa São Paulo de Juniores, onde o Palmeiras, dizem os cronistas, jogou até melhor do que o campeão Flamengo, o São Paulo também. O que houve que o Palmeiras não faturou mais nesse título, já que a temporada vem sendo boa, Stuart? Como eu falei, futebol, você vê no cenário internacional, Barcelona, esses times que tem muito investimento. O Palmeiras a gente investiu muito na base, mas futebol é uma surpresa. Uma surpresa. A gente está lá com um time bom, uma campanha boa, sem perder nenhum, mas temos a infelicidade. Mas é um torneio rápido também, né? Sim, e também é pouco tempo de descanso, dois dias, e aí a gente quer ganhar, né? Mas só que às vezes também não é o plano de Deus. Coloca o microfonezinho aí. Às vezes também não é o plano de Deus, se a gente não permitiu passar, foi porque não era para ser. Tá legal. Gente, o Stuart, ele está de folga aqui em Niares, sua cidade, e ele volta logo depois do Carnaval para São Paulo e o contrato dele se encerra em junho. O Palmeiras contratou muita gente, jogadores já renomados, já com muita experiência para o elenco principal. E todo mundo sabe, não é surpresa para ninguém, que o Stuart queria o quê? Agora subir, ter uma oportunidade no elenco principal. As alternativas. Ou o Palmeiras permanece com ele na base, durante mais um tempo, ou empresta para ele pegar experiência, para ele ganhar rede de jogo. O que você prefere, Stuart? No meu ponto de vista, pelo que eu venho conversando com meus empresários, com meu pai, com minha família, eu preferia ser emprestado, né? Assim, para um sub-23 ou até mesmo para um profissional de médio porte, assim, não tem tanta expressão, assim, financeiro, que precisa de revelar jogadores da base. Mas, até o Carnaval a gente vai ter uma resposta definitiva, mas estamos conversando aí com alguns clubes também. Mas, vamos ver o que vai dar aí. Tá legal. O empresário dele é o Sidney Azulim. Você está vendo a imagem do Stuart jogando, né? Mostrando seus dribles. Realmente, o garoto tem muito potencial e está sendo muito bem conduzido, né? Para ter maturidade, para chegar lá, né? Ganhar o espaço nos cenários nacional e internacional. Bom regresso para você. Sucesso lá em São Paulo, Stuart. Obrigado, Otemar. Tá legal. É sim, esporte dentro do Si Notícias. Valeu, Otemar. Obrigado pela participação. Muito sucesso ao Stuart aí, né? Destaque no Palmeiras, né? Esse garoto tem muito futuro. Filho do nosso grande amigo Sidney, do Azulim FM, da Rádio Sim. Parabéns aí pelo trabalho. Depois do intervalo, o bate-papo é com o empresário Tiago Holdi, o primeiro capixaba candidato ao parlamento italiano. Ele concorre a uma das quatro vagas disponibilizadas para a América do Sul e os descendentes italianos, né? Que têm cidadania italiana ou cidadãos italianos que moram aqui no Brasil podem votar. O bate-papo é depois do intervalo. Bom, minha gente, nesse último bloco eu vou começar com o Tiago Holdi, empresário capixaba, né? Que é de Santa Tereza. Ele que é o candidato capixaba nas eleições italianas, né? E pode compor o parlamento italiano nas eleições de 2018. E ele vai explicar pra gente direitinho como é que funciona isso, como é que um candidato brasileiro, né? Descendente italiano, obviamente, pode concorrer a uma vaga no parlamento italiano. E como é que vai funcionar esse pleito e como é que as pessoas podem votar. Tudo bem, Tiago? Tudo bem. Buonasera a tutti. Grazie TV Lissin, de Linhares. Um grande abraço a todos aqueles que nos ouvem. É isso mesmo. Estamos participando de um pleito, creio eu, inédito no Estado do Espírito Santo. É a primeira vez que nós vamos ter um capixaba pleiteando a uma das vagas ao parlamento italiano. E eu acho que é muito interessante pra comunidade do Espírito Santo em geral e principalmente pras comunidades italianas. Ô Tiago, pras pessoas que estão acostumadas, claro que não conhecem como é que funciona o sistema eleitoral italiano, muito diferente do nosso brasileiro. Certo. Como é que é possível, né, candidatos de fora da Itália concorrerem ao Senado e também à Câmara dos Deputados? Exato. É uma prerrogativa que temos na legislação italiana, né? Hoje essa prerrogativa ela se dá em todo o mundo. Nós temos 18 parlamentares fora da própria Itália. Desses seis na América do Sul, que é a nossa circunscrição, são duas vagas para o Senado e quatro vagas para a Câmara dos Deputados. Em toda a América do Sul. Em toda a América do Sul. Devido ao número de italianos ou cidadãos com dupla cidadania que aqui vivem, né? Hoje nós temos cerca de 1 milhão e 300 mil aptos, né, são pessoas aptas ao voto na América do Sul. Então vamos explicar para as pessoas que estão em casa, né, os descendentes italianos, que têm cidadania italiana, né? Exato. Quais os critérios e como elas devem proceder para dar o seu voto? Exatamente. Você é cidadão italiano, que aqui vive, você é cidadão com dupla cidadania italiana, você tem o direito ao voto, né? Por muito mais das vezes que você, de repente, aquilo chegou na sua casa e você tinha dúvida, agora você vai ter uma opção, que é um capixabe. Eu sou o Tiago Roldi, sou de Santa Tereza, né? Na verdade eu sou de Colatina, mas já moro em Santa Tereza há 30 anos, participo de associações como o Círculo Trentino, que mantém a cultura italiana ainda viva e estou me candidatando ao Parlamento Italiano, né? Nessa aventura toda já de dois anos, dois anos e meio entre as comunidades, nós estamos no próximo mês agora, começo de fevereiro, ocorrerá as eleições na Itália. Então os cidadãos italianos, cidadão com dupla cidadania italiana, que tem o direito ao voto, recebem o voto, né, através do envelope, né, que é enviado pelos consulados até a sua casa, não tem nenhum trabalho, né, só tem o trabalho mesmo de votar, né, e levar até os Correios, o mais rápido possível. Devolver pelos Correios, né, o mais rápido possível. Então a partir da próxima semana provavelmente já estão recebendo em casa o voto. Ô Tiago, proporcionalmente o Espírito Santo tem aí a maior colônia de italianos do Brasil, o Brasil na presença italiana é muito forte, né, gente? Exato, né. Está aí na nossa cultura, na nossa raiz, qual a importância de a gente ter um representante, não só capixaba, mas brasileiro no Parlamento Italiano? Exato, né, hoje são, como você havia dito do Espírito Santo, cerca de 70% da população de origem italiana, né, é o estado com o maior percentual de italianos do Brasil. Porém, nós temos pouca visibilidade no cenário nacional, eu tive a oportunidade de morar na Itália por três anos e lá eles conhecem outros estados, como Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, quando você fala do Espírito Santo, eles não sabem, não sabem que aqui é o berço da cidadania, né, da imigração italiana. Nós temos Santa Teresa que foi pleiteada aí no mês de janeiro agora como a primeira cidade fundada por italianos do Brasil. E os benefícios nossos, a gente parte desde o problema maior, para quem realmente necessita, que é o serviço consular, né, a entrada no processo de cidadania hoje não é feita no nosso estado, nós temos que se dirigir até o estado do Rio de Janeiro. O passaporte italiano, quando eu preciso emitir ele ou renová-lo, eu preciso ir também até o Rio de Janeiro. É feito, sim, alguns mutirões aqui em Vitória, mas a grande maioria das vezes eu tenho que me deslocar tudo para resolver no Rio de Janeiro. Nosso consulado honorário aqui do estado, ele não tem autonomia para resolver esse tipo de serviço. Então, essa é a grande proposta do nosso mandato. Pois é, né, gente? Então, a oportunidade que a colônia italiana, a comunidade italiana aqui do Espírito Santo, que nos acompanha aí, tem para poder escolher um candidato. O Thiago falou que tem 30 anos que mora em Santa Tereza, ele é jovem, tem 36 anos, foi falar pequenininho, né? É isso aí, 36 anos, comecei a conhecer um pouco da cultura, eu cheguei há 6 anos em Santa Tereza, já vi que era um clima bem diferente, né? Bacana, uma cidade maravilhosa. Até porque eu cheguei lá no período do inverno, a cidade, naquela época, já fazia um frio. Imagina. E a gente começou a se envolver com a... Aqui, porque, querendo ou não, essa coisa de italianidade, acho que as pessoas gostam do pertencimento. Ah, eu sou descendente italiano, eu, meu neto, meu avô veio de tal lugar, e gosto de manter de alguma forma. O italiano é um povo muito festeiro, né? É verdade. Gosta muito de se manifestar através de... Nós temos lá a associação, que é a associação dos trentinos, né? Onde se promove lá a dança, os corais, a banda. Então, a gente tenta, de alguma forma, manter a cultura italiana, ou da língua, ou através do campo, ou de outras... As suas tradições gerais. Tiago, as pessoas que tiverem o desejo de conhecer melhor as suas propostas, e, enfim, os procedimentos para votar. Claro que você já mencionou aqui, como é que faz? Certo. Então, nós estamos usando as mídias sociais, né? Eu tenho o Facebook meu, que é o Tiago Rolde, o Instagram, que é o arroba Tiago Rolde, e tem também o nosso site, que é o tiagoholde.com.br. Lá você encontra as nossas propostas, quem sou eu, né? E, dentre mais serviços que são prestados pelo consulado, eu também expus lá, sobre cidadania, inscrição no aero, passaporte, quais são os procedimentos básicos que você deve... Que você precisa, você encontra tudo através do nosso site. Pois é, está aqui o material impresso, né? Do Tiago, a campanha dele, que já vem de dois anos já, né? É, dois anos. Dois anos de trabalho. O governo italiano, no italiano, existe o parlamentarismo. Então, lá, às vezes, troca-se muito do primeiro-ministro quando você não tem confiança nesse primeiro-ministro. Nos últimos quatro anos, você tem ideia, tocou quatro vezes de primeiro-ministro. Então, pode ser que se dissolva o parlamento e que isso ocorra a eleição num tempo curto, de um ano para o outro, ou de dois em dois anos. Geralmente, é de cinco em cinco anos do parlamentarismo. Então, essa vez, naturalmente, teve o seu vencimento normal, né? Do período de cinco anos. As eleições ocorrem agora, no mês de fevereiro. Bacana. Tem muito a ensinar, né? Esse modelo italiano para nós, brasileiros. A gente vive ainda num sistema presidencialista, meio truncado. Atrelado, talvez. É uma democracia, mas tem muita coisa difícil, essa pluralidade de partidos. Mas a gente está avançando, né? Exato. A gente vai caminhar. Nós participamos até de uma lista cívica, que não depende, né? Não tem ligação com qualquer partido. É uma prerrogativa bacana, desde que você não se entenda com os ideais que estão ao governo, você pode criar essa lista, como nós criamos, e não ter nenhum atrelamento com qualquer partido político. Bacana. Então, para você italiano, né? Ou para você que tem a cidadania italiana, acesse, então, as redes sociais do nosso amigo Tiago Hold. Confira lá as propostas dele e as dicas de como proceder na hora do voto, né? Exatamente. Porque tem que correr contra o tempo, né? Exatamente. Vocês vão receber em casa, né? É basicamente um envelope lá. Você tem a ficha para a Câmara e a ficha para o Senado. Na ficha para a Câmara, você vai marcar um X, né? Na logomarca Unital, que é o nome da nossa lista cívica, e colocar do lado Tiago Hold, ou Tiago, ou só Hold. Você está me explicando que o maior número de listas é que faz com que o candidato ganhe. É o maior número de votos por lista, né? Por lista, melhor dizendo. São quatro vagas para a Câmara, certo? Então, nessa lista, você pode colocar oito candidatos. Até oito candidatos. A soma desses oito candidatos, né? Vai dar um total de número de votos. Se ela for maior de todas, entra-se o primeiro candidato e aí pula para a próxima lista que tem o maior número de votos. E assim sucessivamente. Que bacana, né? Quem sabe, então, a partir das eleições agora de 2018, tenhamos o nosso representante capixaba lá no parlamento italiano. Para as senadoras são quantas vagas? As senadoras são duas vagas. Duas vagas. Olha aí. Que avanço para a comunidade italiana aqui do Espírito Santo, claro, e para o resto do Brasil também. Tiago, quero agradecer muito a sua presença aqui. O trabalho continua ainda, né? É isso aí. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de vocês. Grazie mille, Linhares, Rádio Sim, TV Sim, desculpa. Um grande abraço a todos. O trabalho continua. Próxima semana começam a chegar os plicos, as cédulas, os envelopes com o voto. Conto com o apoio de vocês. Tiago Hold, candidato capixaba para o parlamento italiano. Bacana. Prazer em conversar com o Tiago aqui. Prazer em conversar, Tiago. Continua com a gente. Grazie a tutti. Arrivederci. Pessoal da Grande Vitória que nos acompanha pelo canal 20 via RCA. Eu agradeço a audiência, a companhia de sempre, né? Você de Linhares e toda a região, continue interagindo conosco, deixando sugestões na nossa página no facebook.com.br TVC Linhares. Reveja esta entrevista também no nosso canal direto no YouTube. Compartilhe esta entrevista também. E claro, fale conosco no telefone. O número já aparece aí. É o 3373 2000, o número da nossa redação. Por hoje é só. Sim notícias. Linhares se vê aqui. RIO. RIO Obrigado.